Grave, não tem nada de grave, né? Mas tudo bem, grave. Não tem nada de grave nessa notícia, gente. É isso que a gente fala, virou redundância, né? Cidade alerta, cidade alerta, mano. Todo mundo nessa da tenismo. É bomba! Grave! Urgente! Para, 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 para! Para, pelo amor de Deus. Sem noção, Monarque se compara a Lula, um estadista mundialmente aclamado e uma das figuras políticas de maior símbolo da história. Youtuber pede apoio caso seja preso. Vão para a porta da prisão igual fizeram com Lula. Quem que vai, Alder? Eu não sei. Quem é fã do Monarque já pode sair na rua sozinho? Tem idade? Tem idade? Não, mas se tiver idade também não pode, porque tem, tem uns probleminha ali. É, daqueles doidinhos lá que fica, né? Não pode porque o cara prefere ficar em casa, né? O cara prefere ficar em casa comendo Cheetos e jogando videogame online. Sim, e ele se comparou, né? vai querer ter também ali ser tratado com pompa de estadista, né? De ex-presidente. Por que não? Por que não? Eu acho, eu acho engraçado como esse povo acredita que vai virar mártir mesmo. Pô, pegue o exemplo. Mas é o que ele quer. Ele tá forçando para ser preso. Ele tá forçando. Aí quando chegar na cadeia, vai cagar de medo. Vai se borrar inteiro. O que acontece? O que aconteceu com os patriotários? Aí reclama da comida, reclama que não dorme, reclama que não tem o que fazer, reclama não sei o que. É, mas pelo menos na cadeia é melhor para cagar do que no submarino. Submarino é muito difícil, né? Aqueles que passam de submarino, você não consegue nem cagar. Se caga, tem plateia também. Que é um espacinho menor que uma combi. Mas o monarque preso, pelo menos ao banheiro, ele vai conseguir usar com mais tranquilidade. Só que eles têm que se mirar nos exemplos de Gabriel Monteiro, Daniel Silveira, Roberto Jefferson. Ninguém, absolutamente ninguém, foi à porta da prisão, tá? Que nem fizeram com o Lula. E eles não foram transformados em mártir. E eu digo mais, se eventualmente o Bolsonaro for preso, ele também não vai se transformar em mártir. Ele não vai. Ele não vai. Ele vai pra papuda. Ninguém vai ficar indo na porta da papuda. O Lula, além de tudo, ele ficou na Polícia Federal de Curitiba, que é muito mais fácil. A pessoa ali na frente, né? Tá muito mais próxima. Agora na papuda, cara. Se ele ficar na papuda em um bangu, ninguém tá nem aí para o Bolsonaro, tá? E se o governo Lula tiver uma progressão de vitórias daqui até 2026, a chance do Bolsonaro ser cada vez mais abandonado por correligionários e até apoiadores mesmo, só aumenta. Então, esqueçam essa história de mártir. Mas é isso que o cara quer. É isso mesmo. Ele tá procurando ser mártir. Não vai ter uma viva alma. Nem o Igor 3K vai na porta da cadeia pelo monarque. Não vai. Não vai o Kim Kataguiri. Não vai ninguém. Esqueça isso daí. Vocês vivem num mundinho de internet e acreditam que são mesmo os queridões. É, eu sou queridão potência, velho. Todo mundo me ama. Todo mundo me adora. Aí na hora que é preso, o que acontece? Absolutamente nada. Ninguém tá nem aí pra vocês. Serve pra mim também. Entendeu? Vocês é que estão aí com essa ideia de deslumbrado, achando eu vou ser preso e vou ser considerado um mate. Não vai, mano. Você vai ser preso, vai chegar na cadeia, vai apanhar na cara na cadeia, vai ser obrigado a comprar cigarro pros caras, tá? Vai ser obrigado a lavar a roupa e as cuecas dos malucos que estão lá. E vai tomar paulistinha, tapa na cara, vai dormir no chão, vai ter que ficar mandando carregamento lá, o jumbo de Malboro pros malucos. Vai ficar lá na cela produzindo Maria Louca. Não vai acontecer nada do que você tá imaginando, monarque. Tu vai só se fuder na cadeia. E ninguém vai ligar. Ninguém. Nem o Igor 3K, nem o Kim Kataguiri, nem um dos caras que te motivaram a ficar enchendo o saco do Xandão. Você vai só se dar mal. Escuta o que eu tô dizendo. Tô sendo mais amigo seu do que o Kim Kataguiri e o Igor 3K. E olha que eu te odeio, hein, mano. Mas tô te dando a dica aqui. Vai ser isso que vai acontecer, brother. Tem a boi de piranha, né? Os caras tão jogando ele ali e o cara pegou, pegou a ar, né? O monarque não para de falar e acha que realmente vai acontecer isso. Mas tem uma frase dele, uma fala dele que demonstra muito bem o que é o monarque, o monarquismo, né? Que é não saber absolutamente nada sobre o que tá falando. E ele mesmo se ligou que... Se ligou que... Ele realmente não sabe das coisas nenhuma que tá falando. E a gente vai ver aqui, ele mesmo se liga. No final é... É, mas eu não sei o que eu tô falando mesmo. Ele mete o pau em tudo aqui. Na PL, na fake news, xingou o Congresso, a China. Muito louco. O Congresso Brasileiro tá votando uma lei que é pra censurar a internet brasileira, pra calar as pessoas, pra dar um poder de ditadura na mão do Flávio Dino. E o Congresso tá... Tá dividido. Tá dividido. Ou seja, tem metade, pelo menos, do Congresso, que são os bandos de traidores da pátria, autoritários fascistas, que estão querendo calar você. Esse é o jogo, galera. Metade do Congresso é um bando de bosta, que é um traidor, e que quer calar você, quer tirar suas liberdades individuais, quer escolher o que você pode falar, quer escolher onde você pode ir, quer escolher tudo sobre você. Eles querem transformar aqui, na China. Caralho. Aqui, ó. Caralho, ele não sabe nada. Mas, ó, espera o final. Monarque, você chegou a ler a PL das fake news? Não, não cheguei a ler, cara. Pra ser sincero. Não. Não, claro que não. Não, claro que não. Mas eu sabia, eu sei o que é. Eu não preciso ler pra saber o que é. Ah, é? Claro, claro. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Aqui, na China. Caralho. Aqui, ó. O Sr. Dutch falou, Monarque, você chegou a ler a PL das fake news? Não, não cheguei a ler, cara. Pra ser sincero. Eu vi ela passando, eu sabia. Eu sei o que é. Eu vi ela passando. Eu vi ela passando por aí. Não preciso ler. É muita petulância, é muita burrice, é muita arrogância. É tudo errado, né? Não, e ele sempre opina de maneira equivocada. Tem gente que erra às vezes. Tem gente que acerta duas vezes por dia, igual relógio parado. Tem gente que metade das opiniões são boas, metade são ruins. O Monarque não. O Monarque, ele erra sempre. Todas são ruins. Todas as opiniões são ruins. Por exemplo, aqui. Chegou uma hora na minha vida, sei lá, pelo governo Figueiredo, ninguém aguentava mais o regime militar. Ninguém aguentava mais. Mas eu nem falo dos militares fazerem alguma coisa aí pra tomar o poder, entendeu? Não é isso que eu tô achando que os militares tinham que fazer. Mas eles tinham que não aceitar o ministro passar por cima da Constituição. Ninguém devia aceitar isso. Porque quando o ministro passa por cima da Constituição, ele está efetivamente dando um golpe na República. É um golpe. Quando você não respeita a Constituição, você está ali, se você quiser. A Constituição é justamente aquilo que limita o poder. Sabe o que o Monarque tá parecendo, Bezzi? Sabe quando o cara leva um pé na bunda da namorada porque fez merda? Só que aí ele não se conforma e fica perguntando pra todo mundo. Pô, mano, eu fiz isso daqui, mas eu acho que era pra tanto. Todo mundo que ele encontra. Todo mundo. Ele encontra um brother na rua, ele pergunta. Ele encontra o porteiro, ele pergunta. O carteiro, ele pergunta. Vai no mercado, ele pergunta. Porque ele não se conforma ainda. Ele não superou. O Monarque tá perguntando pra todo mundo sobre... o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Pra ver se alguém concorda com ele. Pra ver se alguém concorda. E ninguém concorda. Repara, repara. O poder do Supremo. Deveria ser. Quando não é mais, não tem mais nada que limita o poder do Supremo. Mas não são as Forças Armadas que têm que fazer isso. Mas quem vai fazer então, cara? O Senado e a Câmara. Você imagina, se coloca na posição dos comandantes militares, depois de tudo que aconteceu, os caras vão se reunir um dia. Ó, nós achamos aqui... Ó, vamos lá. Então eles estão com medo. Os militares estão com medo. Não, eu não diria com medo. Aparece. Não, não é medo. Ah, tem cara vendido. Tem cara cagão. Tem de tudo. Mas assim, não podemos colocar essa pecha nos comandantes militares. Pega o cinco general. Pega todo o general. Vai no gabinete do Alexandre de Moraes e dá voz de prisão. Fala assim, você rompeu a Constituição. Simples assim. E o tio ali, não é assim que funciona, velho. Não, não. Quando foi o Regis Tadeu também, deu uma aula pra ele. Sim. Cara, você não pode falar isso. Todo mundo, né? Não é assim, Monarque. Não, eu ouvi. O Regis Tadeu ainda foi bem complacente com o Monarque, né? Ele conseguiu ali manter a educação, a calma. Eu não conseguiria. Aí a pessoa tem que explicar. Não é assim que funciona, Monarque. Não é assim, Monarque. Não é. Tem também o Joel Pinheiro da Fonseca dizendo que foram as forças armadas que salvaram a democracia junto com o Chanão. Menos, hein, Joel Pinheiro da Fonseca. Menos. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Vou te explicar. Não é muito difícil de entender, não, viu? Não é muito difícil, não. Até o Monarque se bobear e entende. Não teve apoio externo. Não teve apoio externo para um golpe. E ninguém trocaria salário de 40 mil, mas todas as mamatas que tem, para defender o mito. Se tivesse um apoio externo, beleza. Sabe que os caras são meramente, assim, né? Um pouquinho que seja, um pouquinho que seja consciente das possibilidades desse golpe se concretizar. Já o Monarque, não. Ele acha que para dar um golpe, basta andar assim com o general, tipo quem? Pazuello. Manda o Pazuello lá na sala do Chanão e fala, está preso. Em nome da lei, o senhor está preso. É capaz do Chanão imobilizar o Pazuello e colocar duas algemas no Pazuello, uma na perna e outra no braço, caso caiba na perna do Pazuello, uma algema. Então, é assim, é impressionante o nível de burrice. Daí você vê que a expressão dele é burra. A forma como ele fala é burra, o gestual é burro. E a pessoa que está ali conversando com o Monarque não consegue acreditar no que está ouvindo. A pessoa fica, meu, sério. Mas quem aceita ainda participar do programa do Monarque, né, cara? É. Tem isso também, né? Aceitou, mereceu. Ah, é. O André Luiz, falei, ele falou fascista chinês mesmo? Falou. Falou. Ó, tem gente concordando com o Monarque aqui, Helder. Bom, tem pra todo gosto, né? O Leonardo Eloy falou, concordo com ele, metade do Congresso é fascista. Aí ele está certo, mano. Ele acertou. Aí ele acertou. É mais se bobear, viu? É, hoje em dia é mais.